E a questão vai ser decidida pelo Brasil, se está na hora da gente dar um passo adiante para o futuro, construir um projeto nacional de desenvolvimento novo, que acabe com essa briga mesquinha, odienta, de coxinhas e mortadelas que está rachando o nosso país, que está introduzindo a violência e o ódio na política, ou se o país quer ficar amarrado nessa luta miúda que ele, Fernando Henrique, produziu. Nós temos que nos livrar desse passado e olhar para o futuro. Essas eleições vão dar uma preciosa lição a todo mundo que se considera dono do povo, na mídia e nas oligarquias políticas. O povo brasileiro, como aliás fazem as democracias mais amadurecidas, agora que está se ligando no processo. Muito agora mesmo que está se ligando no processo, está fazendo de forma sábia, não tem paixão. Claro que você tem aí um setor mais extremado, que o Jair Bolsonaro representa, que está manifestando um protesto contra a política, contra o tradicionalismo, contra a corrupção. Mas isso também vai ficar muito claro, que ele está interpretando um papel. Por que alguém que tem 28 anos de mandato, deputado federal do Rio de Janeiro, aliado do Sérgio Cabral, aliado do Eduardo Cunha, aliado do Pissiani e que foi deputado do partido do Maluf por mais de 12 anos, vai falar que é não político? As pessoas vão agora começar a entender, vão comparar e vão dar o passo adiante, que é, e eu espero com a benção de Deus, escolher o que é bom para o futuro. Existe aí uma fração da sociedade brasileira que adoeceu civicamente. Ele não é, se não, o intérprete de um sentimento primário, selvagem, violento, odiento, que está aí, num pedaço da sociedade brasileira. Se você desse a ele o respeito que ele merece, de perguntar o que ele vai fazer para educar o nosso povo, perguntasse para ele com dignidade o que ele pensa em fazer para gerar emprego para o nosso povo, aí ele teria derretido. Não faz dois anos ainda, o Lula e eu apoiamos o Haddad na prefeitura de São Paulo para tentar uma reeleição. Bom, agora, não faz dois anos, o Lula e eu apoiamos o Haddad com toda a força. O Haddad perdeu as eleições para o Dória, que é um farsante, e perdeu para o Nulo e Branco. Não foi perder só no primeiro turno, perdeu para o Nulo e Branco. A gente precisa ter um pouquinho de responsabilidade para saber que o Brasil não é um laboratório. O Brasil não aguenta mais experiências, a Dilma, afinal de contas, começa esse desastre que nós estamos vivenciando no país. O Brasil não aguenta mais experiências, a Dilma, afinal de contas, começa esse desastre que nós estamos vivenciando no país.